Salmo 133 É maravilhoso e belo quando os irmãos vivem em união. É como o caríssimo óleo da unção derramado na cabeça, descendo pela barba de arão e pela gola das suas vestes sacerdotais. É como o orvalho sobre o monte Hermon, descendo pelas encostas de Sião. Sim, é dali que o Eterno ordena a bênção e também a vida eterna.